Hoje eu quero te apresentar uma ferramenta de gerenciamento de servidores cloud, como Google, AWS, Vulture, DigitalOcean, dentre outros. Tá? Vem comigo, eu vou te mostrar as vantagens, como você se cadastrar nela e ainda ganhar uns créditos para você estar utilizando e testando a ferramenta. Tá bom? É muito importante por causa do desempenho. Você vai ter o melhor que a tecnologia VPS Cloud pode oferecer para seus sites Wordpress. Vamos lá? A ferramenta que eu quero te apresentar é a Cloudways, tá? Ela é pela DigitalOcean, tá bom? Que é um sistema também de servidores cloud. Só que a DigitalOcean, ela criou essa Cloudways para ligar cidadãos comuns como eu e você a esses servidores de alta performance. E não é fácil, tá? Você contratar um servidor lá no DigitalOcean, lá no Google Cloud ou mesmo na Amazon AWS. É muito complicado isso. E tem muitos bloqueios e muitas restrições. Com ela, ela é a ponte que liga. Então, você pode ter seu site Wordpress em um servidor VPS Cloud desse e ter o melhor desempenho possível disponível na internet, tá? E as vantagens dela, você tem que dar uma olhadinha. Vou deixar o link aqui na descrição. Agora eu te mostro também como você acessar. Mas ela tem alta performance. O melhor que um servidor cloud pode oferecer. Ela é flexível. Você pode aumentar e diminuir. Por exemplo, eu quero um de 4 GB. Agora eu quero só um de 1 GB. Você pode fazer essa mudança facilmente, tá? Porque é flexível e também ela tem um dos melhores uptimes no mercado. 99,99% dos servidores ligados o tempo todo, tá? Além de um suporte que muitas hospedagens por aí não conseguem, tá? Na verdade, ela não é uma hospedagem, tá? Ela conecta você a um servidor, tá bom? E fazendo ali todo o gerenciamento. E qual a melhor vantagem que eu acho na Cloudways ou de qualquer gerenciador de hospedagem cloud? É que, primeiro, ele tira a necessidade de você ser um programador. Ponto. Isso aí já te coloca luz, anos luz na frente. Segundo, que ela faz uma configuração que poucos conseguem fazer. De performance e segurança. Ou seja, aí pra poder extrair ali do servidor o melhor possível pra seus sites, pras suas aplicações, tá bom? E pra nós que trabalhamos aqui com WordPress, ó. Tem aqui as aplicações WordPress lá dentro, tá bom? E agora nós não tá prática, não se preocupe. E só lembrando, ela é de graça. E se você acessar por esse link aqui, ó. Que eu vou deixar aqui na descrição. URL aqui ponto com barra links. Você tá vendo aqui a Cloudways? Você clica duas vezes aqui, copia, tá? O cupom Mesac Moto você pode acessar. E você vai ganhar alguns créditos. Se eu não me engano, é 25 dólares que você ganha usando o meu cupom, tá bom? E aí você pode usar por um tempo. E depois você faz os seus pagamentos se você quiser continuar utilizando a plataforma, tá bom? Por isso aqui, ó. Inicie de forma gratuita. Tá? Pro WordPress, ele tem todos esses benefícios aqui, ó. Backup. Tem pra você clonar servidor, duplicar servidor, excluir servidor, excluir site. Escalar. Você pode criar uma das vantagens também. Você pode criar um servidor em qualquer um desses serviços aqui. Tem aqui a Vulture, DigitalOcean, Linode, né? AWS, Google Cloud. Você vê aqui a relação, ó. Memória RAM, processamento, armazenamento, banda, né? De tráfego e os valores aí mensais, tá? Tudo em dólar, é claro. Tá bom? Tem todos aqui. SSL gratuito, suporte 24 por 7. Todas essas informações aqui pra você, tá bom? Eu vou lá. Não vou ficar gastando muito tempo aqui. Ela faz até uma referência com hospedagem compartilhada, né? E outros também, hospedagem, tá bom? Ela faz aqui a referência, colocando ela sempre na frente, é claro. Não sei qual hospedagem ela utilizou pra fazer aqui o shared, né? O compartilhado. E esse aqui ele fala que é o Kinsta e o WP Engine. Bom? E ela, pelo jeito aqui, sai na vantagem. Isso eu garanto, tá? Por exemplo, eu utilizo muito o da DigitalOcean, né? E pra mim funciona muito bem. Eu tenho servidores lá há anos, tá? Então funciona muito bem. E ela faz uma configuração perfeita pro seu servidor. Entre velocidade, né? Otimização de velocidade. E também segurança. Nossa, é muito incrível. Agora aí, quando nós instalar o site, o servidor, você vai ver na prática, tá bom? Bom, então chega desse monte de ladainha. Eu vou te mostrar como você vai entrar aqui e vai poder fazer o seu cadastro, tá bom? Você acessou pelo link, você vem aqui em Start Free, pra iniciar gratuitamente. E aí você vai colocar aqui, vai preencher tudo. E o importante é você vir aqui, ó, Get Promocode. Você cola aquele código, mas aqui não, tá? Deu vezinho, é que você já tá dentro, tá bom? Já aceitou o meu cupom. E aí você vai ganhar aqueles créditos pra você tá utilizando de graça. Nada melhor, né? Pra você testar a ferramenta. E aí você pode fazer aqui o seu cadastro, tá bom? E iniciar gratuitamente. Depois, você vem aqui e faz login, tá? Bom, eu vou logar aqui com minha conta. Bom, provavelmente pra você vai abrir algo parecido com isso. Se você não tiver nenhum servidor ainda, você vem aqui em Launch Now. E você pode criar. Eu quero criar um servidor pra um site comum, Wordpress. Aqui tem várias versões, né? Você tem o Wordpress comum, Wordpress Multisite. Sabe, eles vão fazer pra você. Eles vão codificar e entregar o negócio pronto. Você só vai acessar o Wordpress, tá bom? E também tem as configurações back-end aqui do servidor pra você fazer a modificação se você desejar, tá? E esse aqui, ó, Clean. Sem Cloud OS Optimization. Não indico, tá? Porque aqui você vai criar um Wordpress do jeito que tá lá no Wordpress.org. Ele copia, cola aqui e abro Wordpress. Se você não quiser, quiser fazer os testes, você pode fazer os testes também. Mas eu indico muito esse primeiro aqui, tá? Coloca aqui o Wordpress, tá? Aqui o Wordpress já cria um site com a configuração específica pra Wordpress, principalmente de cache. Muito cuidado com isso, tá? E aqui, outras versões, tá? Outras coisas também, Magento, Laravel, se você precisar. Eu vou colocar aqui o Wordpress. E você tem que colocar um nome pra essa aplicação. Eu geralmente coloco o nome do site. Dicas do Mezac.com Então, se fosse o domínio, tá? Aqui o domínio. Aí aqui o nome do servidor. Tá? Eu coloco bem assim. Serve, Mezac1, sei lá. Aí se você vai criar vários servidores, você põe um nome ligado, né? Só lembrando, tá? Dependendo da potência que você colocar aqui, basta um servidor. Imagina você colocar um de, sei lá, 8 gigas aqui. 8 gigas otimizados. Você pode botar uma pancada de sites, tá bom? E aqui o nome do projeto. Você cria um projetozinho aí, só pra... Porque existe o projeto. Dentro do projeto tem um servidor. Dentro do servidor tem as aplicações. Tá certo? Eu vou colocar na digital hoje que é o mais em conta. Tá bom? E provavelmente se você entrou com a conta gratuita, é o que vai estar liberado pra você. Aqui ele fala pra você começar com o de 2 gigas otimizado. Porém, né? Você vai pagar aqui 28 dólares por mês. E se você quiser, você pode botar esses 2 gigas sem ser otimizado. Isso aqui é em relação ao hardware, tá bom? Você pode colocar de 1 giga também. Mas aí ele fala que é pelo menos 2 gigas. Por quê? Pra rodar tudo lisinho, todas as configurações e os seus sites. Mas, se você quer só testar, não quer gastar os créditos, coloca aqui 1 giga. Vai funcionar do mesmo jeito. Só que é claro, se você tiver muito tráfego, começa a engartilhar. Não é porque o servidor cloud é a melhor tecnologia hoje pra dar desempenho pra sites, que você vai abusar, né? É a mesma coisa que colocar um fusquinha pra carregar o peso de uma carreta. Não vai, né? Tá bom? Então, pra você vai testando aqui e vai modificando. E aqui eu deixo em Nova York mesmo, tá? E aqui tem todas as informações. Launch Now, ele vai criar o servidor. E ele já vai criar o servidor com essa aplicação. Vocês vão ganhar, se eu não me engano, 50 dólares, tá? De crédito, tá bom? Não é dinheiro, não é crédito pra você usar aqui dentro. Agora, o que acontece? São 7 minutos pra ele criar esse servidor. Antigamente era 5, agora é 7. Mas não tem problema. Ele vai criar o servidor. Por quê? Isso aqui é como se tivesse uma pessoa lá digitando. instalando o Linux, instalando ali o Firewall, instalando também as configurações de segurança por completo do IP e dentro de outras coisas, tá? Então, vai demorar um pouquinho, mas agorinha eu volto. Enquanto isso, se inscreve e ativa o sininho, porque aí você não perde nenhum dos 2 ou 3 vídeos por semana. Bom, finalizou. E aqui tá o meu primeiro servidor. Eu, sem saber programação, sem saber Linux, criei meu primeiro servidor utilizando aqui a Cloudways. Olha que maravilha, tá? Aqui mostra as informações, né? O nome, ele verdinho, significa que tá online. 1 giga, aqui tem o IP dedicado, muito importante isso, né? Eu tenho o IP dedicado somente meu, não é compartilhado com mais ninguém. Tá lá em Nova York, tá certo? E é dado de criação. Aqui, as aplicações que tem dentro, por exemplo, um site WordPress é uma aplicação, tá? Aqui são os projetos, que é um projeto que engloba isso aqui. E aqui usuários, pode pôr vários usuários. E aqui tem algumas opções, tá? Pra você. Transferir, deletar, parar o site. Por exemplo, você colocou um site de um cliente seu aqui. Você pode fazer isso. E aí, ele não pagou esse mês. Você vem aqui e pausa. Pronto. Seu site só volta depois que você pagar. Essa aqui é uma opção, né? Você pode transferir servidor, clonar servidor, adicionar aplicação, dentre outras coisas. Quando você vem aqui, ó, nessa abinha aplicações, mostra as aplicações. Ou seja, esse www que tá dentro desse servidor. Tá certo? E aqui tem um nome, né? Ele tá dentro do servidor, dentro desse projeto. Mesma coisa. Aqui tem o quê? As atualizações. Aqui se acessa o site. Aqui o usuário. E tem algumas outras opções aqui também, a nível de aplicação. Tá certo? Clicando aqui, você já vai diretamente pro site. E eu nem precisei comprar domínio pra poder ter o site. Eu posso fazer o site todinho e depois comprar o domínio e colocar. Isso é uma vantagem incrível, né? E econômica também. E aí você clica na aplicação, ela abre todas as funções. Antes, aqui fica o Birdcrumb, né? A trilha de navegação. Eu vou vir aqui em servidores. Tá vendo? Tem um servidor. Eu clico no servidor, ele abre várias informações. Tá? Não vou mostrar detalhe por detalhe, porque eu tenho um outro vídeo. Eu vou até mostrar pra você. Se você pesquisar, ó, Cloudways, Mesaque. Eu tenho alguns vídeos que eu ensino em detalhes. Esses 28 minutos mesmo, eu ensino passo a passo como você configurar tudo. Tá? Então, fica mais prático pra você. Então, aqui tem monitoramento. Aqui no Master Credenciais é pra você acessar. Você tem seu IP, você pode copiar. Você tem aqui o username e passou hoje pra você acessar o WordPress na forma dashboard. Tá certo? E aqui nós temos o monitoramento. Ele mostra, ó, quanto de RAM tá usando, CPU e etc. Tá certo? Manage Service. Aqui são os serviços que você tem. Ó, tem Apache, MainCache. Tem vários serviços, MySQL, FPM, Reds, que você pode estar utilizando. Na verdade, eles aqui, ó. Honey, significa que tá em andamento no seu site. Tá utilizando, tá? Esse aqui tá parado. Você não tá precisando. Esse MainCache tá utilizando também. Entre outros aí. Aqui são algumas configurações que você pode fazer. A nível de servidor. Você agora é... Digamos que você é a sua própria propriedade. Tá? Você não precisa entrar em contato com o suporte pra aumentar o PHP. Aqui você muda, aumentar a memória. Olha aqui, upload. Eu quero aumentar pra 1GB. Coloca aqui 100, né? 1024, né? 1024, ele já vai mudar pra 1GB. Tá certo? Aqui, ó. Tempo de execução, 300. Quero mudar pra 600. Se eu quiser, eu mudo aqui. Tá bom? Mostra aí, sim ou não. Memória limite. PHP, timezone. Né? Vou botar aqui. Brasília, por exemplo. Né? Salva aqui, ó. Já vai salvar com as configurações que eu acabei de fazer. E isso é maravilhoso. Eu quero focar nessas coisas que a gente mais usa no dia a dia. Você tem um servidor aqui, só seu. Você tem um servidor do cliente fulano. E aí, ele tentou subir um arquivo lá de 115 MB. Você vem aqui e muda, tá? Ele entra em contato com você. Você é o suporte porque você é a própria hospedagem. Ou você quer criar pra você mesmo? Sem problemas. Você pode criar e utilizar os seus sites aqui. Tá certo? Aqui tem a Advanced. Aí, tá pedindo pra esperar. Pronto? Já? Adicionou tudo aqui, ó. Aí, a Advanced tem aqui as informações. Tudo que você pode mudar. Tá? Os pacotes que você pode instalar. As otimizações também. Você pode fazer. Agora, nós vamos entrar no site pra você ver as otimizações que tem de velocidade e segurança. É impressionante, tá? E a manutenção. Se você quiser deixar com manutenção. Security tem aqui, ó. A questão de segurança. Ele te dá um back-end completo pra você ver tudo que tá acontecendo nos seus sites, né? O servidor, nesse caso aqui. Alertas. Aqui. Os eventos. Os arquivos limpos. Tentas outras coisas. Se tiver algum malware. Olha só. Isso aqui é uma questão muito sensível, né? Às vezes, você tá com malware e nem sabe. Aqui ele já vai te dizer. Muito bom. Você pode escolher aqui a data. Aqui as incidências. O firewall. Já vem tudo configurado. Você não precisa mexer, tá? Não precisa mexer. Você pode também criar uma regra customizada. Tipo, bloquear um país. Você pode. Tá vendo? Você consegue uma liberdade tão grande, né? E aqui, ó. Acesso pelo terminal, né? Você pode acessar aqui pelo terminal se você quiser. E aqui, ó. Vertical. Scaling. Lembra que eu falei que você pode aumentar ou diminuir? Você pode aumentar. Ah, meu zaca. Beleza. Gostei. Meu site tá rodando lisinho. Quero deixar de 4 gigas. Clica aqui. Escala. Pronto. Ele vai aumentar o preço. Tudo. Você começa a pagar depois que você utiliza, tá? E aqui, Block Storage. Block Storage aqui é armazenamento. Você pode adicionar, por exemplo. Ah, beleza. Tá tudo bom. Só que eu queria só armazenamento. Você aumenta aqui. Sensacional, né? E backup do servidor. Ele vai fazer o quê? Cada um dia, a cada uma hora. Imagina. Qual sistema de deshospedagem te permite fazer o backup de hora em hora. Pra servidores, né? É muito potência. E também, às vezes, você ganha muito dinheiro com o seu site. Você precisa ter um backup a cada hora. Você não pode brincar. Tá certo? E ele retém por uma semana. Depois ele apaga. Você pode botar aqui até um mês. E aqui, ó. SMTP. Você pode configurar seu SMTP. Eu sugiro você ter que primeiro colocar lá em AdWords. Eu vou falar agora em AdWords. Você clica aqui em alerta e-mail. Pronto. Você pode enviar e receber e-mail tranquilamente. Tudo isso do servidor, né? Só que dentro do servidor, nós temos o quê? Os sites. Clica aqui em aplicação. Ele já vai pra aplicação dentro desse site. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu voltar aqui pra você ver que não tem erro. Clicou nela. Aí dentro aqui tem o servidor, né? Volta aqui. Aplicações. Tem aqui a aplicação. Dentro dessa aplicação tem todas as informações. Aqui é a nível aplicação. Tudo que você fizer aqui vai ser pra esse site específico, tá? No caso aqui, dicasdemesac.com seria, né? Que eu não coloquei domínio ainda. Tá? Então tem um servidor. Pode ter vários sites. Cada site tem suas configurações. Tem estágio. Se você quiser, vai criando e vai mudando o estágio, né? De criação. Monitoramento. Analytics. Você tem tráfego. Você tem aqui as requisições PHP. Mais QL. Uso do disco. As crons que estão rodando. Que o WordPress trabalha com Chrome. A cada um minuto ele faz algumas tarefas. A cada cinco minutos e etc. Olha só. Sensacional. Tem tudo aqui, ó. Tem bot protection pra esse site. E olha só. Aqui ele mostra proteção contra bots. Aqui as incidências. Malware protection. Só que isso é nível de site pra você ver aqui. É lógico que tem algumas coisas que são adicionais, né? Se você quiser subir o nível. Tá bom? Aqui domínio. Você vai adicionar os domínios. Você recebe esse domínio temporário pra você fazer tudo. Depois você coloca seu domínio aqui, né? Adicionando aqui. Lá naquele vídeo eu ensino como adicionar facilmente. Aqui são as tarefas crons. Como eu disse. Elas vão executando aqui. Você pode verificar. E o SSL também. Certificado gratuito pra todos os domínios que você colocar aqui. Muito simples. Selecionou aqui com o certificado. Let's Encrypt. Geralmente coloca aqui o domínio, o e-mail e pá. Pronto. Ele já vai ter SSL. Backup e restore. Não backup do servidor. Backup da aplicação desse site específico. Ou seja, você tem o backup do site e backup do servidor. Não tem como dar errado. Deploy também via Git. Se você tiver esse conhecimento. Configurações das aplicações, né? Aqui temos algumas aplicações. Você pode ligar ou desligar. Geolocalização. Você pode ligar ou desligar. Detecção de dispositivos. Nossa. Eu ficaria aqui mais de duas horas falando. Com certeza. Só que eu não quero gastar todo esse tempo. Vanish. Que é um tipo de cache também poderoso. Principalmente pra e-commerce, né? E configurações do WordPress. Você pode desligar aqui. É interessante você desligar isso aqui. Que é pra segurança. WebP Redirection. Sim. Pra todos os arquivos utilizar o WebP. E não JPEG. Ele vai redirecionar automaticamente. Cara, sensacional. Sensacional. Você pode migrar. Eu vou fazer um vídeo de como migrar um site pra cá. Tá bom? Cloudflare. Você pode linkar aqui ao Cloudflare. E aqui são as atualizações que você pode estar fazendo aí. Tá bom? Bom, então vamos aqui. Access Details. E você pode vir aqui e acessar o WordPress. Por aqui você acessa o WordPress que você instalou. Super rápido, gente. E aqui você acessa o WP Admin. Ou você pode botar aqui, né? Barra WP Admin. Também vai. E aí as credenciais estão aqui, ó. Copia até dar desacopiado. Até escrever copiado. Aí, ó. Copiado. E você, né? Marca aqui pra não ficar colocando o tempo todo. E você acessa via servidor o seu site. E aqui ele vem em inglês, é claro. Mas não tem nenhum problema. Você pode vir em séries, né? E você fazer as suas configurações de título. Todas configurações padrão do WordPress. E é claro que aqui você põe português, né? Do Brasil. Ó. Português do Brasil. O TC São Paulo. São Paulo. E salvo. Pronto. Já tá tudo certo. Ele já vem aqui com links permanentes configurados, ó. Pro lugar certo. E também ele tem isso aqui, ó. Object Cache. Gente, isso aqui é cache do banco de dados. Isso aqui é sensacional. E aqui Flush pra apagar o cache. Você fez alguma alteração no site, você dá um Flush que ele apaga, né? Um antigo e coloca o novo. E aqui tem as informações, tá bom? O Breezy é um plugin de configuração de segurança barra otimização. Ele tem várias coisas aqui, tá? Tem as otimizações básicas. Eu posso fazer um vídeo só sobre otimização. Como otimizar um site aqui na Cloudways. Ele já vem pré-configurado, mas por exemplo, minificar CSS, minificar HTML. Você pode escolher manualmente aqui, tá bom? Pre-load, ele que pré-carrega, por exemplo, alguns links, tá? As fontes. Isso aqui você não faz ideia do quanto é benéfico, tá? Desabilitar emoji, desabilitar um monte de coisa, tá? Você pode fazer aqui também. Database Options. Você pode limpar aqui, ó. A sua data base, né? Você pode clicar aqui, ó. Pra limpar tudo. Ele limpa. Né? Muito bom. CDN. Você pode conectar aqui. O CDN. Olha só. Você coloca aqui o nome do CDN. Faz a configuração normal. Ele tem o Vanish também. E as ferramentas por completo, né? Você pode exportar e importar aqui as configurações, quero dizer. E tem até um FEC aqui pra você tirar dúvida. Tá bom? E esse plugin já vem instalado, ó. Breezy Bot Protection. É um plugin de proteção do próprio. Pra poder proteger o seu site específico, né? Contra bots. E Object Cache Pro. Gente, eu tô maravilhado com isso aqui. É muito, muito bom. É muito bom mesmo. Você vem aqui nas atualizações. Você pode atualizar aqui a tradução. Acabei de mudar pro português, né? Ele traduz os temas e etc. Olha só a velocidade disso. Deixa aqui nos comentários. Se você quer que eu instale um site, fale sobre as otimizações. E faça testes também. E eu vou fazer pra vocês. Tá bom? Pra vocês verem o quanto essa hospedagem realmente... Não é nem hospedagem, né? Esse serviço de gerenciamento do servidor. Ele é eficiente quando se trata de desempenho. Tá bom? Como eu falei de ferramentas adicionais. Você vem aqui, ó. Aqui, ó. Se você passar o mouse aqui nesse cantinho. Tem esses addons, tá? Vem aqui em visualizar todos os addons. São adicionais que você pode contratar pro seu servidor. Tem alguns que são gratuitos. Alguns que são pagos, tá? A migração já tá habilitada. Suporte a addons já tá habilitado. Astra Pro. Você pode ter todos o tema Astra aqui. Tá bom? Só que você precisa clicar. Aí você tem que pagar. Só que é 4 dólares. Olha só. Né? Às vezes vale a pena. Se você quer o Astra Pro, olha só. Uma funcionalidade aqui dentro. Cloudfair também você pode habilitar. DNS Made A se você utiliza. Elastmail é o que eu tô utilizando, tá? Eu coloco aqui mil e-mails, você vai pagar 10 centavos por mês. Gente, o que é 10 centavos por mês pra você ter mil e-mails? E-mails transacionais não chegam a 100, dependendo do seu site. Tem um e-commerce grande, aí você vai mudando aqui. Tá bom? Aqui você coloca lá no nível aplicação. Né? Não é por aqui que você trabalha. Mas ele tem aqui tudo pra você ver. Tá bom? Principalmente esse do Astra, Cloudfair e o Elastic Mail pra você enviar e receber e-mails. Se você quiser, eu posso configurar o e-mail também, fazer um site completo, né? Configurando domínio, colocando e-mail, fazendo a configuração de velocidade. Eu posso fazer pra vocês. Tá certo? Bom, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha te ajudado. Você pode ter certeza que você vai ter o melhor desempenho possível quando se trata de hospedagem. É lógico que o site, são vários fatores pra ele ficar rápido. Mas o que depender da hospedagem, no caso dos servidores, você vai ter o melhor da tecnologia atual. Tá certo? Não esquece que os links vão estar na descrição. Utilize o cupom EZACMOTA pra você ganhar aí pelo menos 25 dólares pra você estar utilizando ali como crédito e conhecendo a ferramenta. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, sua família e seus planos. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho